Salve, salve, galera! Hashtag Presida na Box. Fala, pessoal. Saulo na área. Vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing. Dessa vez vamos trazer um lançamento. 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 A segunda versão... Terceira, né? Terceira versão. Eu tô parado no tempo. Terceira versão de Luca Dont. Luca Dont. Deixa eu tô colocando mais pra trás aqui porque tá batendo a luz aqui. Tá brilhando o bagulho. É um Jordan, né? É um Luca Jordan 3, né? Vamos dizer assim. Vai com o teu aí que o teu não tá brilhando tanto. Não tá brilhando tanto. Cara, terceira versão. Algumas revoluções mais estéticas, podemos falar, né? É, eu pule o tênis no pé e eu achei que... Já vou dar um spoiler aqui. Eu achei o encaixe desse tênis melhor. Melhor. Eu achei mais legal do que... Tanto a primeira quanto a segunda versão. Mais parecido com a primeira e diferente da segunda. É. Mas assim, muito legal. Onde que a gente encontra esse tênis pra comprar? Esse tênis aqui tem vários lugares vendendo. Os mais baratos a gente anuncia nos nossos grupos de desconto. Tanto o WhatsApp como o Telegram tem na descrição aqui do vídeo. É só clicar e participar. Vale muito a pena. Promoções diárias aí, atualizadas. Bora pro vídeo. Bom, galera. Vamos começar aqui o unboxing, né? Essa caixa... Cara, é uma caixa diferente. Uma caixa bonita. É... Parece pijama. Parece pijama de vô. É. Pijama do... Bananas de pijama. É. Parece o pijama do Bananas de pijama. O listradinho. Logo do Luca Donch, grande aqui na ponta da caixa, né? Na frente dela não tem nada. Na lateral também não tem nada. Atrás dela a mesma coisa. E do outro lado a gente tem o nome do tênis aqui, Jordan Luca 3, né? Por lado de dentro, só a sedinha personalizada. Que já é padrão nos modelos do Luca aí. É... Sempre vem a seda personalizada nos tênis dele. O que é muito legal. É... O modelo é esse aqui? É... Cara, é legal. Eu achei bonito. Dos três modelos do Luca, eu gostei mais do dois. Estou falando esteticamente, né? O dois, depois o três e o um. Eu acho nessa ordem. Nessa ordem? Você achou mais interessante? Mais interessante esteticamente. Sério? Sério. Cara, eu... É... Esteticamente falando, eu vou falar pra você que eu não sei ainda qual que eu gostei mais. Talvez um, né? Esteticamente talvez um. Mas, assim, o pouco que eu falei anteriormente que eu calcei esse tênis aqui, eu gostei muito dele no meu pé, cara. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Assim, no meu pé... Só calcei, não fiz nada. É... O meu pé que é mais largo, parece que o encaixe nesse aqui ficou melhor. É, eu sei. Eu gostei, cara. É, o encaixe nesse aqui ficou melhor. No um, ele me aperta bem o pé. No dois, me aperta bem o pé. Nesse aqui, assim, ele fica justo, mas não chega a apertar. É. Vamos começar falando do cabedal desse tênis. Ele traz aqui no cabedal essa malha que parece um lençol amarrotado. Parece. Parece um lençol amarrotado aqui no cabedal dele. Ele tem isso daqui que, na verdade, é um mesh totalmente sintético, né? Ele tá, vamos dizer assim, fundido, né? Com outro material pra dar essa firmeza que tem no cabedal. Se você olhar aqui assim, ó. Ele não é um cabedal extremamente maliável. Você vê que ele tá mexendo, mas assim, ele mexe tudo de uma vez. Não é aquele cabedal que você percebe que mexe por partes. Ele é grosso. É bem grosso. É um material bem grosso. É. Ele faz aqui a parte externa e vem pra parte interna também. Aí, no procalcanhar aqui, a gente tem o Jumpman. É do outro... É o Luca? É o Luca, não. É o logo, né? É do Luca? É o logo do Luca. E aqui é um Jumpman. Vou mostrar mais aqui assim pra baixo, porque tá estourando muito na luz aqui. Então, assim, ele tem o Jumpman e tem esse detalhe estético aqui em cima que não é nada demais. É só uma partinha com espuma. Ah, era pra ser um calçador, né? É, talvez eles mudaram de ideia. E ele tem toda essa parte de trás em verde, que seria um couro sintético. É um couro sintético todo aqui, né? Ele traz um couro sintético aqui na lateral toda do tênis aqui. Bem interessante. Além desse detalhe aqui do número 77. Cara, aqui esse detalhe do número... Todas essas ondas aqui e o número 77, esse modelo aqui foi desenvolvido por um gosto do Lucas, que é de carro, né? Carro super esportivos aí. Então, toda essa parte do cabedal, o número, parece que tá em movimento. Parece que é um carro em movimento. Então, ele é todo tracejado aqui pra trazer essa sensação, né? Exatamente. Então, assim, o cabedal do tênis não é aquele cabedal super hipermaster respirável e não é super hipermaster maleável também. Mas não é aquele duro desconfortável, vamos dizer. Não achei um duro desconfortável. É mais uma questão de sustentação, eu diria, né? É. Aqui na ponta do pé é um outro material. Aqui ele lembra mais um neoprêmio. E aqui é mais pra ter uma contenção lateral, mas também pra você ter um espaço pro pé expandir. É legal esse detalhe. Expandir, explica, pra não parecer que vai ficar tudo apertado aqui dentro. Isso, isso. É pra poder você mexer o pé. É. É como se fosse uma área de escape. Como se fosse uma área de escape, mas o suficiente. Não é que teu pé vai ficar vazando por aqui. Exato. Exatamente. Só que a galera não entende depois o que significa isso daqui. Depois eu volto a falar aqui da parte cabedal, pra explicar um pouquinho dos iliós, o sistema de amarração, né? Vamos passar pra parte do isoplate, que é essa parte roxa, que é uma placa antitorcional, já bem conhecida aqui dos tênis do Luca. É, a isoplate foi desenvolvida exclusivamente para o Luca. É. Muito legal a isoplate. Ela começa aqui lateralmente pra dar um suporte na área externa do pé e ela desce aqui pra parte do solado. Dá pra ver essa parte roxa, esse desenho todo roxo aqui, ó. Que é onde a placa continua, né? Pra você não ter dobra, né? Pode ver que o tênis não dobra. E se você tentar forçar ele aqui, você percebe que realmente a firmeza é muito maior pra área externa do pé. Porque ela continua até a ponta do tênis. Ela vem aqui e faz essa volta toda. Então assim, pra esse movimento de ponta de pé pra fora, o tênis é realmente muito firme. É, e essa placa isoplate foi desenvolvida pra característica do Luca, que é de step back, né? Isso. Então pra você ter, conseguir frear e sair em movimento rápido, né? Exatamente. A dúvida aqui, essa parte de tecido aqui no meio da placa é só um pedacinho de tecido? É só um pedacinho. Eu que sou estético mesmo. É, pelo que eu vi, a marca tirou alguns pedaços da placa, diminuiu ela também pra diminuir peso. Exatamente. Parte de amortecimento, antes de ir pra sola, ele traz uma Cushlon, né? Diferenciada. Não chega a ser a Cushlon 3.0, né? É a Cushlon 3.0. É a 3.0. Aqui eles não mencionam, né? É. Mas é a 3.0. É muito legal a Cushlon 3.0 porque é uma espuma bem macia. Na verdade, ela é uma espuma Cushlon, que já é mais macia que o Pylon, né? O Pylon. Mas ela é modificada pra realmente ou ter mais retorno de energia ou ficar mais confortável. Aí vai depender do que eles trabalharam no tênis aqui. Eu vou usar depois, eu vou falar pra vocês. E diferente dos outros modelos do Luca, esse modelo não veio com a espuma Jordan Fórmula 23. Fórmula 23. Exatamente. Então, eles tiraram, baniram essa espuma e veio somente com a Cushlon e com o Pylon normal, né? Que é essa outra espuma verde aqui. A parte verde toda aqui é um Pylon, né? A Cushlon fica encapsulada, né? Nesse Pylon. Fica encapsulada dentro do Pylon. Em algumas partes ela é aberta pra fora, como dá pra ver aqui, né? Essa parte tá totalmente pra fora, saltada. Então, assim, aqui na ponta, do pé pro lado de dentro, é tudo Cushlon. Você não tem nada encapsulando ela. Aqui no calcanhar, olhando por baixo, já dá pra ver que ela tá encapsulada dentro da espuma Pylon, né? Você percebe que ela tá encapsulada aqui dentro. Então, assim, é espuma Pylon por fora e dentro você vai pisar aqui na Cushlon e realmente é muito, 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 muito. Mas sim, é a Cushlon de comprimento total. Sim. Do calcanhar até a ponta do pé. Sim, muito legal, muito bacana. Esse é o sistema de amortecimento. Vários escritos, né? Tem o escrito Cushlon na ponta do pé. Ele tem aqui, ó, CD mais de 7. Nossa senhora. Eu não sei se isso tá escrito aqui, mas tá tudo junto, será separado? É sedentarismo, né? Ele tava gordinho, agora emagreciu, né? Nossa, hein? Cheio das 9 horas. E tem o Jordan escrito aqui na parte lateral do solado do tênis também. Aqui na parte lateral do pé aqui, ó. Bem legal. É, aqui na sola também tem, ó, desenvolvido, para o Lucadonte. Isso. Eu vou virar a sola aqui, né? O padrão desse tênis segue a tradição dos outros. É nada com coisa nenhuma. É aquele negócio que não... Não é nem aquilo, nem isso. É. É uma mistureira de coisa. É uma mistureira de coisa, mas para ser um solado multidirecional, né? Não, é um multidirecional, com certeza. Isso é um multidirecional. Essa parte verde aqui, ó, a galera pode pensar que é espuma e não é espuma, tá? O solado dele é todo de borracha. Todo ele de borracha. Aqui é uma espuma verde. É uma borracha, né? É roxa. E aqui no meio é uma translúcida. Rolxa. A translúcida é legal porque você consegue ver a parte de dentro, a entressola, a barra, você consegue ver tudo. Então, assim, muito legal. É, misturou três cores, né? Três tonalidades de borracha. De borracha, é. Bem legal. A translúcida de todas é a mais macia. Apesar que, assim, não vou falar para você que tem alguma que é muito, muito macia. Não. Todas elas são mais firmes, né? Mas é que a translúcida, por natureza, ela... Tende a ser mais... É, a desgastar mais facilmente. Mas todas elas são firmes. Eu gostei da espuma aqui. Bem legal. Padrão multidirecional, como eu falei, cara, ele lembra mais uma espinha de peixe, né? Parece muito uma espinha de peixe, mas é uma espinha de peixe jogada aqui, né? Tá um pra lá, um pra cá, né? Exato. Exatamente. Outra característica muito legal desse tênis que vem nas outras versões também é a lateral externa do pé saltada pra fora. Como dá pra ver aqui, ó, essa parte roxa que eu tô passando a mão, ela joga o pé totalmente pra fora. Então você tem uma área extra de escape, vamos dizer assim, pro lado de fora, logicamente pro step back do Luca. Uma contenção, né? Cara, e isso aqui ajuda bastante. Nossa, ajuda muito mais. Parece uma besteira, mas ajuda bastante. Não, ajuda muito e ainda mais que tem a placa pra sustentar, né? Então assim, você tá tranquilo pra pisar pro lado de fora do pé. Muito legal. Aqui tem um... Aproveitar que tá nessa parte, porque tem uns pininhos aqui, uns granulos, né? Entendi. Não sei o porquê. Se eu não me engano, é alguma coisinha em braile, sei lá. Tinha um... Eu acho que do... É normalmente é da... É do I-NOT. É do I-NOT. É. Alguns pininhos que tem em braile. Parece... Parece... Do que parece muito... Tem do outro lado também, ó. Tem. Tem na... Parece muito aqueles coisinhas de... Como a gente tá falando que ele gosta de carro, né? De pneu, né? Exato. Deve ser mais relacionado a pneu. Não deve ser nada em braile. É. Deve ser mais relacionado a pneu. Eu ia falar que parecia pelinho de pneu. É. Mas eu falei... Parece que é esse pelinho de pneu. Aí você chamou a atenção, com certeza é isso. Pode ser. Lembra os pelinhos do pneu aqui. Muito legal. Voltando pro cabedal, a gente tem aqui sistema de amarração. O cadarzinho do tênis, ele é quadradinho, né? Achatadinho e quadrado. Peraí que tá tudo embosocado aqui. Deixa eu tirar. Aí eu. Achatadinho e quadrado. Legal o tecido. Achei bacana. Interessante pra caramba. A mesma cor do tênis, né? Sim, com branco e a cor do tênis. Legal o detalhe estético bonito. Desliza facilmente. Ele tem um ilhó central, né? No meio da língua, que eu gosto bastante porque mantém a língua mais fixa e mais justa do tênis. O que eu não gostei tanto é a questão dos ilhós aqui, que são... É... O tecido, o fato de ser interno não me incomoda tanto. É mais a questão deles serem em tecido, né? São passadores em tecido. Mas assim, tá bem costurado no tênis, isso não há o que reclamar, né? E o material não é simples. Dá pra ver que é um material mais caprichado, né? Que tá aqui nos ilhós que eles colocaram pro lado de dentro do pé. Eu acho que jogaram o ilhós pro lado de dentro pra deixar esteticamente... Mais bonito esse cabedal, né? É, deixar um cabedal mais limpo, mais fluido. Eu creio que seja por isso que eles fizeram, né? A parte de forração interna desse tênis aqui é muito bacana, porque tem muita espuma, né? O tênis tem muita espuma, muita, muita espuma mesmo. A quantidade de espuma que tem nesse tênis é um negócio, cara, assombroso. É uma característica também, né? É uma característica também. O segundo já veio com mais, espuma primeiro não veio com tanto. O segundo veio com bastante. O primeiro veio com bem pouquinho, mas o segundo era bem parecido com esse daqui. É uma espuma bem densa aqui no calcanhar, né? E assim, você aperta aqui a língua, vou apertar a língua pra vocês verem aqui, olha como que ela dobra firme, ó. Dá pra ver que ela é grossa, né? No topo da língua, o logo do Luca aqui, ó. Ela é bem grossa no total, inteiro, né? Tem bastante espuma inteirinha. Inteirinha. É muito legal. Eu vou mostrar a outra língua aqui só pra mostrar o detalhe que nesse aqui é o Jumpman. É o Jumpman. Então é trocado, né? O calcanhar desse é o logo e o Jumpman na língua e o outro é o inverso, né? É o inverso. Ele é solto, língua totalmente solta, não é meio boot, nem boot fechado. É um tênis totalmente aberto. Os outros eu não lembro, os outros acho que eram todos boot fechados, né? Não lembro, cara. Eu não lembro agora. Eu não lembro, não tá nenhum dos dois aqui no Jumpman. É, não tá. Porque assim, o que eu ia falar, pode ser que o que melhorou um pouco o calçar, né? De ajustar o pé, pode ser a língua solta também. Com certeza, isso facilita, isso ajuda pra caramba. Agora, não é um tênis que vai ceder muito por isso. Não. O material continua sendo o mesmo material que a gente já explicou aqui. Então assim, ele só tem a língua solta que facilita você colocar o pé aqui dentro. Colocar isso. Isso aí ajuda muito. É, às vezes é pra dar um ajuste também porque ela é mais solta, né? É, exatamente. A outra tem um limite que não vai mais do que aquilo. Exatamente. A palmilha lá dentro, ela é grudada, né? Mas se você fizer uma forcinha lá de escola, você consegue tirar ela aqui. A palmilha sai, ó. Vou mexer aqui, ó. Ela é grudadinha, mas é bem tranquilo de você tirar. Então se você quiser tirar ela, ela sai sossegada. Ela é verde, no mesmo tom aqui que acompanha o tênis. O logo do look ali atrás provavelmente vai sumir rapidamente. E aqui no calcanhar você pode ver que tem uma quantidade de espuma, né? Vocês podem ver, logicamente. Tem uma quantidade de espuma bem grande, bem densa, como o Saulo chamou a atenção. Mas aqui na parte do colarinho mais alto. E o próprio cabedal, por ser esse material mais firme, né? Você passa a mão, você sente que o tênis ele é realmente mais firme. É mais firme. Na parte cabedal você tem aí uma firmeza, né? Além do contraforte que está aqui atrás do tênis. Uma estrutura, né? Isso, uma estrutura. Essa é a palavra. Ele tem um contraforte grande aqui que direciona bem a pisada. Mais a parte materiais. Mais a parte da espuma, né? Que está aqui no lateral do tênis. Que também fica mais alta em relação ao seu pé dentro do tênis. Então assim... Mais a placa. Mais a placa. A parte estrutural do tênis é realmente pensada aí para suporte, firmeza, né? Você não vai ter problema nesse sentido, eu acredito. Já, talvez por isso também eu tenha percebido a diferença do encaixe. Provavelmente. Talvez pelo que a gente falou da língua solta, um pouco mais de espaço para você conseguir colocar o pé aqui dentro. Algumas facilidades que mesmo o tênis tendo ficado mais firme, entre aspas, facilitaram o encaixe. Eu não gosto tanto do fechamento do cadarço aqui internamente. Mas ele traz mais o cabedal, eu acho, na minha opinião, do que o outro. Eu acho que você consegue puxar mais o cabedal para perto do pé. Talvez por isso consiga um ajuste melhor também, né? Nesse tênis aqui é legal, facilita também o cabedal, os ilhós para dentro, porque o tênis ele é comprido, né? Você pode ver que o tênis ele é mais compridão. Então assim, isso aí deixa o tênis mais justo, mais firme, ele fecha mais fechado no meio do pé. Talvez se ele fosse um tênis mais largo, aí os ilhós abertos para o lado de fora não faria tanta diferença, assim, eu acho. Mesmo sendo fechado no meio. Mas no caso, como o tênis ele é compridão, né? Você vê que o tênis é uma coisa mais comprida. Aí ele fecha tudo junto, né? Fecha bem no centro do tênis, é bem legal isso daqui. Bem bacana. Cara, tem muita coisa legal nesse tênis aqui. Forração, a gente falou, você vai até a ponta do pé? Internamente, você fala? Internamente, acho que não, né? Vai, vai. Faltou só isso para forração. Vai sim. A parte de fora que é mais grossa aqui do cabedal, dentro dela toda espuma. Tudo você tem uma espuminha protegendo. E o legal é que aqui na ponta do pé tem uma quantidade de espuma bem gostosa. Você consegue sentir de apertar com o dedo, que realmente a ponta do pé aqui é mais macia. Essa parte que é o vazadinho do neoprêmio aí? É. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui também tem. É. Tem. Mentira, não tem. É só o neoprêmiozinho mesmo. Só o neoprêmiozinho. É, não tem nada. Aí, vindo na ponta do pé aqui, você já tem. Tem um quadradinho de espuma aqui que faz bem a biqueira do tênis aqui, ó. Tô passando o dedo. E a lateral pra cá também já não tem. Aí já muda o tecido, já volta aqui pra espuma aqui no fundo. A lateral do tênis não tem tanta espuma, né? É mais um tecido só mesmo. E a ponta aqui, eles colocaram uma pontinha de tecido pra você não ficar pegando nessa parte mais grossa aqui do cabedal. Que lembra muito um, né? Lembra muito um? Lembra muito um. Vamos para o peso, né? Peso, 1,42. Mano, eu não achei pesado, assim, por mais de... Não achei pesado, mas também não achei leve. É, de tanta coisa que tem aqui, cabedal mais grosso. Eu acho que vai bater em geral em torno dos 400. Ali eu vou chutar 400 redondo. É. Eu vou ser mais... Eu vou ser mais maluco, vamos medir uns 420. Eu acho que é mais ou menos isso. Também 42, vamos lá. Quase. Vamos lá. Estou no meio do meio dos dois. No meio do meio dos dois, exatamente. 409 gramas, ó. É aquilo que a gente fala. É um tênis bem balanceadinho. Bem balanceadinho. Bem balanceadinho. Nem muito na ponta, nem muito no calcanhar. Tênis muito legal, muito bem balanceado. É mais para um low do que um mid, né? Ah, é um low. Esse tênis é um low. Porque a entressola aqui no calcanhar, ela é um pouquinho mais alta também. Então, assim, é mais para um low. Por mais que olhando para o lateral, pareça um mid, né? É, mas eu acho que é um tênis low. Eu acho que é um tênis low, com toda certeza. Não é aquele low, 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 mas eu acho que ele é mais low do que mid. Do que mid. Vamos dizer assim. Galera, unboxing completo para vocês aqui. Em breve vem revir, tá? Tenham paciência. Tem bastante tênis. Está trazendo tudo para vocês. Bom, galera. Esse foi o unboxing do queridíssimo Luca 3. Cara, um tênis muito legal. É, assim, expectativa boa do tênis. A linha do Luca, para quem... Não vou falar para quem gosta, mas seria mais ou menos isso. Para quem gosta da linha do Luca, eu acho que não é um tênis que está variando muito. Assim, está bem parecido. Eu até faço uma comparação rápida, assim, com o Kevin Durant. No modelo do KD, você pode ver que segue sempre uma linha. Sempre uma mesma linha. E isso é legal, porque a galera gosta e já sabe mais ou menos o que vai encontrar. Até por si, o modelo de assinatura é feito exclusivamente para o atleta. Para o jogador. Para características do atleta, né? Exato. Então, segue uma linha mesmo, né? Exatamente. Quem quiser comprar o tênis, o link está aqui na descrição. Você vai encontrar com desconto nos nossos grupos de Telegram e Zap. E lembrando, o mais importante, quando você compra pelos grupos usando o nosso link, você ajuda muito aqui o crescimento e desenvolvimento do canal. Então, quem puder fazer pelo nosso link, a gente agradece bastante. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.